MÚSICA 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 Poderá definir bem Olha aqui A jogada não foi muito Mas vai ter um pouquinho de uma A jogada não foi muito O mundo ganhou Graças a Deus Eu sou psicodoro Pouco fusão Pouco ganhar Eu sou do clube Deu pra me dar uma oportunidade É agora Por agora Por agora Por agora Olha vamos conversar e com certeza achar Uma melhor solução Tá aí pra um golzinho Dentro da área Pogou bem O goleiro salva a sua equipe E o perfil da festa Do goleiro É Mão é grávida Pogou o Pogou O Pogou Estão trabalhando muito bem Muito bons anos Sim, senhor Olha o agulho da agulha do jeito que eu vou no tempo Não está no momento do jeito que eu vou no tempo Não é agulha do jeito que eu vou no tempo É o simples Já vi Quem para agora Será pênalti É pênalti E ele vai receber Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Isso é uma situação muito alta Para o lateral primeiro É um lateral muito perigoso Pode ser agora É, ela falta bastante perigoso Tem uma grande oportunidade É uma boa chance Funda vai embora Vai mais, vai mais, vai mais garotinho Tem uma boa número de bola pela direita Pode cruzar Vai mais, vai mais, vai mais O importante é muito a rua Tem um bom desespero E a bandeira ao tempo Tem um bom desespero E eles podem chegar ao empate Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Concedeu um gol de empate Esse é um aporte cabeçado Muito preciso É, o treinador Ele está contente, Gerson Olha, Gerson Era justamente o que eles necessitaram Agora Uau, Colt Vai pelo meio Se fizerem o mundo com os amigos Se colocam de novo à frente E gol Gol Quando eram jogados 40 minutos Faltando 5 para terminar o jogo E tomam de novo à frente Disparou com a direita Esse gol Tiago Neves Invadiu a área O Preciso Passe Sima, vai embora Vai mais, vai mais, vai mais Garotinho Tem uma boa O domino de bola pela direita Pode cruzar Eles ganharam a Liga Espanhola A Liga Espanha 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 O Domino de Bardo O domino de Bardo É muito mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.